O Vaquerinho do Paredão Não agradeço ao Senhor Porque meu sonho de infância se realizou O Vaquerinho sou e sei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono e ei Na cela do meu cavalo Eu nunca fui só e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi só e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Oh! Este menino meu sonho era ser vaqueiro Colar o gado no chão Rodar o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque meu sonho de infância se realizou Vá que eu sou e serei, nunca irei abandonado Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho onde foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho onde foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi santo e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei da vaquejada O vaquerinho do paredão Paredão, cala a boca, o lupontinha, cuscuzicinha Pressão Novinha, faz uma demão que eu tô aqui de ouro em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz uma demão que eu tô aqui de ouro em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A danice é da fucar e só não pode se apaixonar Você tá numa sentição não pode se apaixonar Pressão do seu paredão A danice é da fucar e só não pode se apaixonar Você tá numa sentição não pode se apaixonar E a danice é da fucar e só não pode se apaixonar E a danice é da fucar e só não pode se apaixonar Com carinho Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A danice é da fucar e só não pode se apaixonar Você tá numa sentição não pode se apaixonar A danice é da fucar e só não pode se apaixonar Você tá numa sentição não pode se apaixonar A danice é da fucar e só não pode se apaixonar A danice é da fucar e só não pode se apaixonar O som do seu paredão, bebê O som do seu paredão Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou que a cara quebrou e já se arrependeu Agora quer voltar pra minha cama Se aquecer de novo no meu covete Se acha que vou dizer não, 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 não vou Não, não, não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Sucesso, Mari Fernandes Se aquecer de novo no meu covete Se acha que vou dizer não, 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 não vou Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Saquecer de novo no meu covete Saquecer de novo no meu covete Saquecer de novo no meu covete O baquerinho do paredão Arnaldo Pires Paredão Cala a boca Mundo Pantinha Lindo paredão Cássio C.D. Show Tamo junto papai Eita forrozão Eita forrozão Só você, o meu coração querer Já me amei com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Bota pra beber, bota pra nem ver E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota pra beber, bota pra beber, bota pra beber E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota pra beber, bota pra beber, bota pra beber Se não for com você não vai ser com ninguém Bota pra beber, bota pra beber é uma família Fados pra beber, bota pra beber, bota pra beber Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem, e o seu beijo só você que tem Volta, neném, volta, neném E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, neném, volta, neném Volta, neném, volta, neném E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, neném, volta, neném Se não vou, você não vai ser E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, neném, volta, neném E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, neném, volta, neném Se não vou com você, não vai ser com ninguém Eita, forrozinho Você é quem é Anderson Baqueiro? A forma aí do seu pareidão Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, para te falar Deixa eu falar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Para eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eita, porrazinha! Você quer dizer som, maqueiro?